Música Direto de Baharém, novela pra baixo Continua, mulher! Continua, mulher! Tá vindo bem? Continua! Direto de Baharém, novela pra baixo Aí um stop Aí eu travei Aí eu travei A gente fica sem graça, que nós é tímido Mas não precisa ficar acanhado, não? Todo mundo, todos os dias de casa Todo mundo de casa, todo parente Tudo parente, a família é clandestina Pois é, o negócio fica acanhado Não, não tô nem, não tô não Então, tamo junto Pra onde é que nós estamos aqui? Explica aí pra gente Explica pra nós Explica até pra mim Até pra você É você que me traz nessas repimbocas da parafuseta E eu que tenho que explicar Nós temos umas bimbocas aqui que nem ela nunca nem tinha ido Ó gente, só pra falar oi pra todo mundo Oi Oi, todo mundo É, eu tô num lugar de Baharém Que normalmente eu nunca venho Mas, como diz o nosso amigo Olha, o que daqui era pra virar lá Era pra virar lá Só que como eu já conheço Você já conhece É Mas, como o nosso amigo Ele gosta De ir nessas repimbocas E eu também vou atrás Onde a vaca vai, o boi vai atrás Aqui é o contrário Onde o boi vai, a vaca vai atrás Então a gente tá num Num bairro de Baharém Baharém É Porque lá pra lá a gente fala Baharém É, mas Baharém Já que tamo no inferno Abraço capeta Abraço capeta E esse lado aqui É muito difícil de ouvir Aqui é Sitra, né? Aqui é Sitra É Aqui é Sitra Que seria tipo uma periferia? Isso, seria uma periferia Normalmente Aí Agora a gente Vai pegar aquele belo engarrafamento De quatro da tarde Onde normalmente é engarrafamento Nas grandes cidades Aqui como é um país É uma ilha Tudo quanto é lugar Às quatro da tarde Tá tudo engarrafado Tudo parado Tudo parado E uma novidade hoje Está chovendo em Baharém Dois pingos, ó Dois pingos Ai que maldade Dois pingos Só porque lá desaba, né? Lá desaba mesmo Só porque você fica aqui com um pinto, né? São Pedro lá de cima joga de balde pra baixo Assim Afoga, caralho! Afoga aí embaixo! Não, São Pedro aqui tem dó, né? Aqui Aqui ele tem dó Aqui tem até demais dó, né? Dois pingos Apesar que ontem deu até uma chuvinha Ontem passou o dia todo quase chovendo Dava aquelas pancadas Menas Você tava dentro de casa Minas Dia todo não Dia todo Choveu o dia todo Mentira Deu duas garudus Dois pingos Não, quatro Que dois foi hoje Ontem deu quatro Olha os bichinhos sem capacete É, vamos lá Aí chega ali na frente Precisa, claro que precisa Só que aí eles chegam ali na frente Um guarda pega e o que acontece? Chilindró Tá preso? É preso É preso Tá certo aí Eles tão fazendo isso Ih, é por aqui mesmo que não vai? Você lembra? Pô, a gente veio por aqui, né? Por aqui também sai lá Sai lá Mas aí tem que fazer aquele É que a gente tem que ir pra Inquinha, não é? Isso mesmo Ixi, mano É, ele que Detalhe, o povo aqui dirige de uma maneira que Só alar Pra tomar conta deles Que Jesus já deixou Já largou a fazer tempo Já deixou de mão Sai fora Não é a minha jurisdição mais É Eles acreditam no alar deles Toma conta Toma conta Não te pertenece mais Ah, sem capacidade, né? É Mas aí Na hora que guarda pega aqui Não tem esse negócio de multar Com uns bichinhos desses Já leva logo? Não Esses assim já é Já é direto Porque Normalmente isso aí é tudo reincidente, cara Então tá nem aí, hein? Talvez pra eles até tem um favor ir lá pra dentro, né? Não queira! Eu não sei como é que é o tratamento da cadeia aqui, né? Não queira É igual o rapaz tinha falado pra mim, ó Falou assim, ó Na cadeia quando você vai Você tem que pensar um cone, né? Aham Em cima tem um buraquinho pequeno E embaixo tem um buracão largo Buracão largo Quando você entra o buraquinho é de cima Quando você sai o buracão é de baixo Buracão de baixo Exatamente A ideia é essa Olha essa construção que bonitinha Mas pelo menos tem ar condicionado aqui na... Tem que ter, né? São Coitado Não tem, tem sim Mas é o teu negócio Cadeia, cadeia, né? Cadeia, cadeia Cadeia, cadeia Não tem esse negócio você... É... Mas é... Normalmente esses carinhas assim Que são um pouco rebelde É daquela... Outro lado que eu te falei Cheita É Então eles são bastante rebelde, né? Principalmente nessa idade Você vê essa turma fazendo esse tipo de aberta aqui Não é qualquer um que faz Não são qualquer um Porque eles sabem que se forem pegos Por exemplo Uma coisa é... Pequena que se faz e... E ficaria preso por uma semana Suponhamos assim A turma aqui fica... É... Seis, sete meses, oito meses Às vezes dois anos Só por ser chiita? Não é por ser chiita É por se rebelar Ah, por se rebelar contra o sistema Por se rebelar Contra o sistema, exatamente E não importa se é sunita ou se é chiita Caiu, caiu Caiu, caiu Tá indo contra a lei Tá indo contra a lei É detalhe que o pessoal às vezes pensa A gente já falou em outros vídeos lá, né? Pensar O povo é doido O povo é isso Ninguém respeita ninguém Não sei o que Não sei o que lá Né? E como eu tinha falado também Acho que o lugar que eu tô sonho Que o povo mais me tratar Tá me tratando bem Do lugar que eu fui Tá sem esse daqui, né? O Oriente Médio, né? É Porque a mídia Tem aquele negócio Aquele estereótipo, né? De falar que todo O lugar do Middle East é só guerra É só é rebelião Só é terrorista Não é bem assim Porque senão... Tá certo que pra lá eles fazem muitas merdas, pô Parece que tipo assim Sai da gaiola e quer... Pra lá eles fazem muita bosta pra lá, né? Mas isso aqui, tipo... É... É aquele tal negócio Aquele estereótipo também do brasileiro que vai pra fora, né? É... Tem gente que não quer nem saber de brasileiro Hum... Tem gente que fala assim Brasileiro, ai não quero saber não Não quero saber não Mas é... É outro negócio Senão aqui também não existiriam, né? Essa quantidade de pessoas que tem Hum... Vai nas maternidades aqui, menina O negócio é... O povo desenforna feio igual... Poxa... Igual aqueles fornos de padaria assim... Qualquer... Cinco da manhã... Tá saindo som de pão de queijo De rosquinha... Tá saindo igual... Tá liberando com força, né? Tudo! E na parte da tarde é a mesma fornada Tá no mesmo forno É, dessa vez a gente tá andando pros lados aqui Que nem da outra vez que eu tava aqui Nós viemos É... Agora a gente vai fazer... Passamos umas quebradinhas ali Que... Parece uma favelinha ali Vamos passar de novo amanhã pra filmar lá? Vamos, a gente passar pra filmar lá Vamos É... Olha só que coisa linda Tá batendo lata aí, né? Imagina Ó Novinho Novinho Caçambeira Caçambeira Caçambeira, né? Mas também, né, cara? Do jeito que você vê essas construções aqui Essas coisas aqui Apera que você tá levantando um prédio e... Tem com força aqui, né? A construção aqui tá... Tem A parte o aterramento que você tava falando também, né? Exato, que eles fazem o aterramento pra poder ter mais espaço pra esconder a ilha É Lá vai ali É Sabe onde nós vamos tentar ir? Vamos tentar não, nós vamos Você vai ficar mais tempo, então a gente vai fazer... É... Vamos fazer uma chegada lá No meio do deserto No middle Of deserto Aqui Mas ali... Um da árvore ali ou mais? Não Mais lá pro meio Mais pro meio É, mais lá pro meio Onde tem mesmo... Ah... vão reto, né? Ah... Um desertão mesmo Porque durante a semana é melhor Ah, do final de semana, se você quiser ir, tudo bem Eu ligo até pro... O meu Habib O meu amigo Habib O Boff O Boff Poxa, ele não é bote não, pô Gente... Que maldade Olha só Não, conta já que a gente... A gente conta os podres e tudo Conta os podres aí Que ela fala que os caras tá dando em cima de mim, né? Ó só, gente Deixa eu contar aqui uma fofoca aqui pra vocês Fofoca quentinha Só pra vocês Quente? Essa é quente Pra mim... Pra mim... É cortesia Eu acho que... Cortesia de culpa minha é rola Tá certo que cortesia de culpa é rola Mas... Pra mim... Eu acho que é cortesia deles E são muito gentis, né? Tipo... São... É cortesia, gente boa Você tá olhando com malícia Ah, eu sou maliciosa Sou muito maliciosa Meu Deus Tipo, ó... A gente entra nas lojas, nos negócios Vai enfiar Vai lá, já enfiou Enfiou Já enfiou pro outro lado também Enfiou pro outro lado também, é Não, a gente entra nas lojas, tudo bem Mas eu não tô falando só das lojas não Nas lojas é cortesia Ah, então... Mas o cara... Não, olha só O dono da loja tava sentado Não tava nem... É um shake Um shake, mas é O cara é bonito Então... Aí eu tô olhando de longe Eu entro na loja Ele entra na minha frente O shake já olhou O shake já começou a olhar pra ele E eu tô lá Mas neguei, não é possível Aí eu tô lá Observando Eu ia chegar perto Falei, vou nada Você tá observando de lá E o shake observando de cá E o shake observando de cá E eu olhando pro cara, pro shake E o shake olhando pra ele Ixi, é de lá, hein, caralho É de lá O cara olhando pra ele O... Eu querendo me aproximar Eu falei Eu vou nada Eu vou ganhar um fora ali Na hora que ele pegou o negócio lá pra ver Na loja O atendente falou que não tinha Automaticamente O shake se levantou Se levantou Olha A hora Olha Qual que você quer Deixa o teu número A hora que tiver aqui, ó Eu trago pra você Na quinta Não, não é possível Não, não Não Eu olhei assim Eu falei assim É pra mim esse viagem faz isso, olha só Pra mim, não tem não Ah, não tem o seu tamanho Foda-se Quero saber de você não Agora pra esse aqui Não Recomemos Ó, deixa o teu nome E o teu telefone É muita gentileza É Eles são muito gentis Estão muito gentis Eu arranjo a gentileza de culpa minha rola Assim, qualquer lugar que a gente entra É, o duro é que é verdade Nas lojas Nas lojas Até na rua mesmo assim Você vê que... Bom... Os donos, cara Pelo menos pro meu lado eles são bem... Tá falando? Não Gente, não é só isso, ó Pelo menos pro meu lado a gente vê que... Que... Realmente eles são bem gentis, né? É, são Mas baitola Presta atenção aqui no que eu vou te falar Presta atenção Ela tá falando que é... É... Baitolagem pura, né? Não estou falando que é só dentro das lojas Isso tudo bem É, fora também Mas fora também Eu tô andando Tô numa escada rolante com ele Aí tô... Aí eu olhando os bofs lá do outro lado Os bofs Os bofs assim Eu olho pra eles Lindo Uns gato Os bofs não olha pra mim não Fico olhando pra ele Eu falo Ah não, vaza viado Vaza Porque eu não quero ficar perto de você não Você rouba todos os homens de mim Aí ele vai passando assim Ao invés E os caboclo é bonitão Os caboclo é bonitão Por isso que eu falo Os homão alto Os homão alto Parrudo Cavaiaca Com as barbinhas bem cavaiaca Bem desenhadinhas assim Os caboclo é ajeitado ali, né? Não é? Aí usa o... Toby O Toby, é Não é? Não E o sorriso... Não é possível A religião de Deus não permite Então não é isso Não Não é É cortesia Porque é fácil O cara é brother, né? O cara é... É Aham 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 Eu vou filmar e vou colocar pra galera ver Eu vou dar a câmera pra você Então você filma Não, não vai filmar porque eles não gostam de você filmar Então você se fudeu Não vai dar certo Eu me fudir Não, eu vou fazer melhor Eu vou deixar bebê como testemunha Bebê é o marido? Ah é, bebê é meu marido Entendeu? Não Não, é o meu primeiro marido Você é o meu segundo marido Segundo marido Segundo ex-marido Não, não É... Segundo futuro ex-marido Futuro ex-marido, né? Desculpa É E ela fica pegando meu pé o tempo todo falando Ó, o cara tá te olhando O outro ele tá te olhando Não sei o que ele tá te olhando Eu falo assim, que isso gente? Mas é isso aí? Não, e a gente tá falando dos homens Eu acho que assim, tipo Eu tô vestido diferente deles, né? Aí o pessoal olha e fala assim Que que esse cara tá fazendo aqui? Ah, tá bom Aham, esses olhares lânguidos assim É... Não, e no... O que que esse caboclo tá fazendo aqui? Tipo... Estrangeiro igual Estrangeiro passando Aham, tá certo E me conta das mulheres então Também É, ainda tem elas É isso que eu falo? Elas eu percebo Ah, claro Os bof, igual você fala aí Não sei se vai dar pra ver aqui, ó Tem um... Deixa eu ver aqui, dá Acho que dá Um negócio da cana aqui Dá pra ver Volvo, aqueles 380 Tá puxando uma geladeira véia pra carai Aí vai sair do lado aí, ó É o nível dos caminhões Parece que ele pintou as rodinhas, ó Tá véia, mas as rodinhas tá pintadinhas, ó Tá véia, mas tá nova Tá véia, mas tá novo Não é geladeira não, é baú É baú, né Senão ia sair tudo ali E... As mulheres... As mulheres... As mulheres realmente, elas dão uma olhada Tipo... Elas dão... E vai jogar pra cima de mim, gente Vai, vai, olha só que delícia Não, a mulherada fica aqui Fica tudo doida Fica tudo doidinha Elas dão uma... Elas dão uma secada Dão uma secada, não dão? Não, às vezes você tem que tomar um copinho d'água que seca mesmo As bichinhas secam com força mesmo Vai pegar aí, ó Olha aí Não vai, nada Ele pega que eu abro aqui Ovo aqui? Igual assim, né Vai embora Vamo embora, vamo todo mundo Vamo todo mundo É nóis As menininhas olham mesmo Olha com força, né Olha com força Já falei E nem é daquelas que... Tem umas aqui que olha assim, né Que abaixa o olhar não Ela continua ali, né Encara, né Não, hoje lá no almoço Aquela outra lá Ela ficava assim... Não, ela ficava me olhando assim Achando que eu fosse alguma coisa sua, né Aí depois eu olhei assim... É meu não, pode pegar Aí eu, não é meu não Só pra levar É todo seu, querida Não é meu não Quero não Quero nem de graça Leva Não, filho, vai entrar ou não? Não, não vai Não, ele tá no celular Se eu não ver Tá ali, ó A seta ligada no celular É, no celular falando com o bofe dele Tá sim Eu acho, concluindo essa parte do bofe aí Pra desmistificar isso aí Uma, primeiro A religião não permite Uhum Tá Não pode, não pode, gente Não pode Não pode Aqui a religião, eles são bem certinhos, né Quando tem a hora da reza, né Com a bunda pra cima Você não fica nem vermelho, né Mas tudo bem, continua Não, tô sério Tô falando, agora é sério Tipo assim, então a religião não permite Uhum É... Como o álcool, né Você viu lá quando eles vai tomar álcool desse lado, né A gente entra lá dentro dos lugares escondidos lá Pra tomar a pinguinha Que aqui é DG, né É pecado, mas a pinguinha se toma também, né No drive-thru Eles compram no drive-thru Igual a McDonald's, né Nem desce o carro Não Para na janelinha aqui Dois Jack Daniels aí Uma vodka E já joga dentro do carro E o carro já sai fora Apaga a live-thru Mas é pecado, né É pecado É Mas o Alá não tá vendo, então Se o cara parar... É que ele tá dentro do carro Alá não tá vendo que ele tá dentro do carro Se o cara parar no drive-thru lá e... 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 Lá do outro lado quando a gente pega É lá dentro da loja Lá dentro da loja Porque aqui o álcool não é liberado, né Você não acha a cerveja em qualquer canto Tem uns lugares certos que você comprar, né Ou dentro de hotel grande, né Justo? Confirma, confirma Ou... Isso Naquele no botequinho que nem ela, você nunca tinha ido lá Eu nunca fui lá Tô falando nos buracos negros Você que tá me levando Ela foi comigo lá, né A gente compra a cerveja lá, né Porque senão você não toma Só toma água aqui nesse lugar, né É um suco, né Aí tem uns lugares certos que você comprar álcool, né Só que lá também tem muçulman lá dentro Tem muçulmano, né Vai nem escondido, mas vai, né Não poderia É igual ao lugar... Algum supermercado que vende porco Isso Tá escrito lá no muslim É, né Nos lugares onde vende porco aqui Tem uma portinha assim Tem uma placa bem grande, vermelha em cima Escrito que é proibido entrar muçulmano dentro, né Uhum É um islâmico dentro Então eles não podem ir lá, né É a mesma coisa do álcool, né Mas aí você vê que eles entram assim meio desconfiadinho, né Tipo... Nossa, aqui alguém tá me vendo, né Vai lá e pula lá dentro e já sai lá cheio de álcool do lado É verdade Mas o... O fato do bofe lá... Hummm... Eu acho que você tá com a mente poluída Eu tô com a mente poluída? Ah Não faz isso não, querido Eu acho que você tá com a mente... O cara é um monte de boa Eu acho que é... Meu nome é o West Meu nome é o West Tem que sair ali? Eu acho que deveria... Não, não, não tem não, é aqui mesmo Vamos reto... Vamos rodar, vamos rodar Não, senão a gente pega a plancola Ah, é por aqui que o Marcelo acho que pega o shortcut Exato Ah, essa aqui vira também, né Uhum Tem que ir reto aqui, ó É Já aprendeu Já aprendeu igual a esse aqui Já sabe cortar aqui Esse aí já errou Perfeito Já chega aqui, já joga a aprendê-lo Já chega pra cá, já pega... E... Voltando ao assunto de novo lá... Eu acho que não é Você acha que não é, né? Não, eu tenho mais certeza que não é Eu acho que é cortesia entre homens Ah, é cortesia... Existe aí essa cortesia entre homens É, é broderagem Broderagem, né? Aham É cortesia É os olharezinhos assim também Não, ele não olhou de jeito não Vamos parar de putaria que não era de jeito não Ele foi... Você não fica nem vermelho O Sheik, ele foi cortês Ele chegou... Ele viu que... Eu tava em dificuldade na loja dele Tipo, não tinha um artigo que eu queria Aí o Sheik chegou e falou assim É Habibit? Não se preocupe O seu artigo eu vou pedir lá na fábrica E vai chegar aqui quinta-feira Se prepara pra ligação dele amanhã Aí eu quero ver a broderagem Aí o senhor deixa o número Que... Aí eu te li quando estiver aqui Habibit Beleza, Habibit Pra homem é Habibit Habibit é mulher Que seja Ah, então, viu? Se você escutou ele te chamando de Habibit Eita porra Quebrou o carro Eu acho que a gente tá errado Nós estamos errados Mas vamos embora Ah não, tá certo Tá certo? Tá certíssimo E quebrou o carrinho no ônibus ali Ah, então é por isso Nós estamos certos? Tá, oi Nós estamos, né? Tá Tá Tá, tá certo Tá certo Eu não tô preocupada não Aqui é uma ilha O máximo que a gente... Bom, pelo menos de cá tá... De lá tá parado É Aqui é uma ilha O máximo que a gente vai fazer é dar a volta É dar a volta ou cair no mar Cair no mar, é É, é Cê tá achando mesmo? Tá bom Eu vou fazer umas filmagens escondidas aí pra colocar no canal Vai ter que ir escondidas porque aqui não pode filmar É Eu vou abrir um canal do Bianca Clandestina só pra colocar esses... Esses... Esses babados Esses babados forte teu Entendeu? Eu vou contar os seus pôs de tudinho Contar os seus pôs de tudinho Vai ver Não, eu não posso mais andar com a... Com a Vossa Excelência, não Vossa Excelência vai saindo arrancando tudo de mim, meu avó Que eu fico piscando, olha só Pode? Com o abuso dessa pilombeta aqui Ah, gente Não, eu já falei, né? Não custa Vai que tu gosta Não, não é um problema Não é um problema Não seria um problema, né? Não seria um problema se tu... Não, nunca seria um problema Mas é tipo... Sei lá, né? Eu acho que... Não, não, não Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que não é, né? Não sei Ela ri, né? Eu acho que não é Não acho que não é não, né? Ela fala... Ela bate o pé e fala que é Porque realmente, mulher aqui a gente... Eu pergunto pra ela direto, né? Cadê as mulheres daqui, né? Você vê muita estrangeira na rua Mas mulher deles aqui, mesmo aqui, você não vê, né? Nas lojas, não vê... Não vê nenhum, essas pesadas aqui, né? Fica tudo intocado Ou dentro de loja, shopping, né? É Ou dentro dessas spas aí, esses negócios de... Daqueles cafés que a gente foi hoje Ou café, é Que tem lugar aqui que o homem nem entra, né? Não pode nem entrar, né? Então elas ficam tudo lá, só cada lado entre elas lá e... Você não vê na rua, né? Quase não vê Elas se reúnem muito, né? Elas têm muito... Elas têm muito programa entre elas Entre elas Tem muitos programas entre elas Então, assim como os homens também tem muitos programas entre eles Nesse deserto mesmo, que eu fui uma vez Com um amigo meu, quando veio aqui É... Eu era a única que... Que tava... De mulher De mulher lá Era só homem lá no meio da... Só homem Aí eu falei com ele assim Habib Tem algum problema de eu estar aqui? E ele falou, não Ninguém vai nem encostar em você Mas eu falei Eu sou a única que estou aqui Gente, imagina Eu tenho fotos Eu vou colocar na minha página pra vocês verem Eu tenho fotos Eu tenho filmagem Desse... Desse episódio Só tem homem Só dá homem Você não vê uma mulher Você não vê uma mulher por lá Então O que acontece é que Ou elas não gostam Porque isso daí eu adoro Falou que é coisa assim Bruta assim De homem Eu tô dentro Eu gosto É... Lá no deserto É andar É... De jipe, né? Que eles gostam De moto na areia É... Fazer rally Então eu me interessei em ver Depois que eu vi Que só mesmo homens Que vão nesses lugares Que vão nesses lugares Eu falei assim Não, eu não posso me... Ah, um pouco você se sente até desagem também, né? Exato Ah, outra loja de moto De moto aqui, é É... Eu me senti assim Um pouco deslocada, né? Porque eu achei que Eu fosse encontrar pelo menos Alguém que Fosse me dar um apoio Uma mulher Alguma coisa assim Mas não, eu não encontrei Não que isso fosse problema Se eu resolvesse ir, tá? Não seria problema Principalmente que São muitos jovens E hoje em dia O jovem islâmico Ele tá com a cabeça Muito mais aberta E o que acontece Que eu falei até Pra esse meu amigo Ele falou assim Olha, a hora que você quiser ir pra lá Então é só me avisar Porque aí Só mesmo com alguém Bastante conhecido Que eu me sentiria à vontade Ah Aí o que que acontece É... Eu prefiro não ir Eu prefiro não ir Eu vou assim Uma vez outra Eu quero te levar lá Eu quero que você veja como é Como é que acontece É... Como eles se reúnem Entendeu? E eles são muito... Ah... Welcome E brother também E tem uns que são muito mais do que os outros É de sentar no colito Opa Eles são brothers Não são Não Uma coisa a gente pode falar A irmandade ali é forte Uma coisa a gente pode mesmo falar e afirmar A fidelidade Na amizade com eles É uma coisa assim Encantadora até que se vir É até encantadora que se vir É que... Porque eles são... Brothers Olha... 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 Crandestino A faixa era pra ir reta eles viram aqui também? É... Olha só A faixa é pra ir reta Eu acho que era aqui também era melhor a gente ir pra cá Né... Vamos por aqui mesmo Vamos dar uma volta por aí Não será que eu te acho Então... O que eu vejo que acontece muito É... Eles têm Lógico Tem gente um fura-olho Isso daí tem em qualquer lugar Tem todo canto do mundo Todo canto do mundo Mas a amizade entre eles É uma coisa assim Muito... Muito legal E quando eles pegam um estrangeiro também Pra ser brother deles e amigo mesmo Que respeita... Que respeita obviamente a cultura deles Que respeita a cultura deles É... É... É fabuloso cara Você não vê como acontece com... Com... Bebe e... 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 O que eu precisar de Hussein O que eu precisar de Hussein Ele... Eu só ligar pra ele Que ele ó... Vamos reta ou vindo aqui? Não... Vamos... Sei lá... Vamos reta Tô vendo que o prédio seu tá ficando pra cá Aqui ó... Aqui ó... Não é? Ah não é... Não dá pra tanto nenhum Você quer colocar... Então... Outra loja de moto Agora parece pra outro canto Agora é isso que eu ia te falar A gente tá procurando loja de moto aqui Pra ver os artigos Agora é... Andou... Andou na chava nenhuma Agora a gente... Agora que a gente achou Já pegou o que deveria pegar Agora tem pra todo canto É... Cenas... Dos próximos capítulos... Da novela pra macho Com os boff Com os boff Bom... Vou encerrar isso aqui Vou encerrar isso aqui Porque já... Falamos muito de homem Do jeito que... Falamos muito dos brother aqui Dos teu brother aqui Dos brother novo que você arrumou Deixar o vídeo como curiosidade de Bahrein É... Porque sim são curiosidades Dos boff Dos boff Eu vou filmar essas porra Pra tu... Pra tu verem Aí eu quero ver Se eles não vão me dar razão Vai lá... Vê que você... Se iniciou Você encerra o vídeo Ah é? Sinta-se a casa Como é mesmo? Beijo na bunda pra vocês Todos Ó... Tá vindo uma mulher agora hein? Um abraço... Olha aí viu? Ele começa de baitolagem A gente manda tomar no olho da goiaba A gente acha ruim né? Depois você acha ruim É... Depois você acha ruim Beijo na bunda Um abraço pra todos E... Fumo! Mua! Até mais vocês Até mais Tchau 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 Tchau